Olá, boa noite a todos. Estou aguardando aqui o Ginaldo e o Gilberto. Estamos com um problema de internet aqui. Eu acho que as pessoas vão começar a aparecer aí, 20 horas e 3 minutos. Estou esperando eles entrarem aqui para poder chamar eles. Essas coisas, muita gente conectando, acontecem, mas vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite. Estou aguardando. Estou aguardando aí o Gilberto Schickler e o Ginaldo. Estamos com problema de comunicação aí, mas já a gente resolve. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Olha aí, Andréia Leffer, Malu, todo mundo. Está difícil conectar com eles aqui. Só um minutinho que eu vou... Estou tentando falar com eles no celular aqui. Eles não estão conseguindo entrar. Olá, Luiz Sandoval. Que tal? Buena noite. Estamos aguardando. Gilberto Schickler e Ginaldo. Estamos com problemas de comunicação aqui. Estou ligando para Gilberto. Olá, Diego. Estamos com problema de comunicação aqui. Eles não estão conseguindo entrar. Estou ligando para Gilberto. Olá, Diego. Estamos com problema aqui. É tudo ao vivo. Informática tem essas situações. Os dois não estão conseguindo entrar. Só um minuto. Enquanto isso, as pessoas vão chegando. Ginaldo já chegou. Aê, Ginaldo. Boa noite. Ginaldo já chegou. Aê, Ginaldo. Boa noite. Está ouvindo a gente? Clica no microfone para liberar aí. Ô, Thiago, estou numa live agora. Depois eu falo contigo. Imagina. Um abraço. Ginaldo, você está ouvindo a gente, Ginaldo? Ô, Ginaldo. Chamando o planeta Terra. Fala com a gente, Ginaldo. Espera aí que eu vou pegar esses caras pela orelha aqui. Espera aí que esses caras, estou tentando falar com eles aqui. Espera aí. Ô, Ginaldo. Aperta aí para liberar o seu microfone ali, Ginaldo. Ginaldo. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Espera aí. Aperta aí para liberar o seu microfone. Primeira vez que dá um problema assim, mas acontece. Olha lá, vou ligar para ele aqui. Espera aí. Ginaldo, seu microfone. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Só um minutinho aí que nós estamos tentando resolver a situação do som aqui. Ginaldo, está ouvindo a gente? Ginaldo, tira o microfone aí e encaixa de novo. Oi, fala. A gente não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo. Clica aí para liberar o microfone. Embaixo aí tem um lugarzinho para... Mas a gente não está ouvindo você. Você tem que liberar? Fala com a gente aí. Não tem problema aqui, pera. Eu falei já várias vezes. A gente não está ouvindo você. E o Gilberto também não apareceu. Não aparece. Tá bom. Ó. Fala aí. Você mexeu aí, melhorou. Aí, agora melhorou. Mete de novo aí. Tá ruim, tá ruim teu microfone. Boa noite, Marco Menezes, Vinícius, Malu. Só um minutinho aí que eu estava tentando. Nós estamos te ouvindo. Troca aí o pino de lugar aí. Põe no lugar certo que funciona, Ginaldo. Ginaldo. Cara, a gente não está te vendo online aqui. O Ginaldo já está aqui. Você tem que clicar e colocar teu nome embaixo. Senão não adianta. Bruna, Eliane. Tem bastante gente aí querendo saber sobre Tenebrio. Olha lá. Olha só a tecnologia. Não, 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 não. 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 Só um minuto aí, gente. Coisas de tecnologia. Boa noite, Bruna. Boa noite, Eliane. Jonathan. O que está acontecendo? Quando você mexe aí no botãozinho, eu ouço ele mexer. Você tenta mudar de lugar ali, do lado ali. Pode ser que você não está funcionando. Quer tentar entrar pelo celular? Opa. O Gilberto chegou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Aí, Regi. Agora, imagina, acontece. Deixa eu ver. Fala aí. Desculpa a embolação. Não. Tenta... Não, pera aí, Gilberto. Tenta entrar pelo celular, então, Ginaldo. Não dá no... Se está sem som aí, está com problema. O Ginaldo, uma hora, estava dando para escutar ele. Não. Você está escutando ele, Gilberto? Agora caiu, Gilberto. Está bom esse negócio aqui? Ah, volta redonda, Thalisson. Vou colocar você na tela aqui. Olha lá, olha. Manda um salve para Thalisson. Fala, Ginaldo. Espera aí. Fale aí. Não. Não. Tira e encaixa de novo. Não. Você mexe aí, ele... Opa. É isso mesmo que está acontecendo. Alô, Jéssica. Só um minutinho aí que a gente vai começar aqui no problema técnico aí. Boa noite, Jéssica. Entra no celular, isso. O Ginaldo vai trocar e o Gilberto caiu. Está uma beleza isso aqui, meu. Ah, Thalisson, o Campos Pinheiral. Bacana. Já estive aí. Uma hora é gafanhoto. Outra hora é furacão bomba. Está me escutando? Agora sim. Não, mas isso aqui está uma beleza. Tem bastante gente. Mas eu estou falando que essa informática, uma hora é gafanhoto, outra hora é furacão bomba, uma hora é Covid. Ah lá, o Ginaldo chegou. Espera aí. Vamos ver se ele consegue entrar. Fala, Márcio. Campos Pinheiral, marcando o preço. Campos Pinheiral, queria ter um biotério lá. Já ajudei a dar uma consultoria nesse biotério de Teneb. O Ginaldo. O seu som também, Gilberto, não está lá 100% não, mas está dando para você estar me ouvindo bem? Eu estou, eu tenho um microfone. Ah, então põe o microfone, arruma aí. O Ginaldo está parecendo... A tecnologia dele não está funcionando muito, não. Campos Pinheirão, olha aí, gente, que bacana. Tem um monte de gente aqui, olha só, Luiz Sandoval. Boa noite, Luiz. 20 minutos tentando driblar tecnologia. Ginaldo, entra pelo celular. Vamos lá, vamos lá. Diego, boa noite. Andréa Leffer. Muito bacana. Todo mundo aí, Malu. É engraçado que tem algumas pessoas que eu não consigo ver. Bruna Gutierrez, Marco Menezes, Vinícius Ricardo. Conseguiu entrar aí, Ginaldo? Melhorou, hein, Giba? Beleza. Olha aí, agora sim, meu. Agora só está faltando esse pernambucano entrar aí. Fale, pernambucano. Ô, Chayene Moreno, bacana. Olha aí, unidade... Como é que é? Universidade Federal de Pernambuco. Campos Recife presente. Olha aí, Gilberto. Estamos aqui com uma boa audiência aqui. O Eriudo também está aí. Chayene Gouveia. Que bacana. Gente, só mais um minutinho. Porque é importante que os três estejam presentes para a gente começar essa live aqui. Por favor, tenham só um pouquinho de paciência aí. Deixa eu tentar chamar o... Gilberto está me ouvindo bem, né? Estou. Maravilha. Vou chamar o Ginaldo aqui. Olha, tem uma Carbonita, Minas Gerais. Olha aí, que legal. Eriudo Machado. Carbonita, Minas Gerais. Estamos com a audiência nota 10 aí. Marcílio Ferreira, boa noite. Marcílio, estamos com um probleminha de comunicação com o Ginaldo, mas a gente já vai resolver. Se tivesse uma luz também para colocar na tua frente, hoje vai ficar bacana. Mas tá bom, dá para te ver bem aí. Tenta no... Como é que chama? Falar com o Ginaldo aí. Senão vamos fazer a gente mandar para frente aí. Para a gente não perder a live, pelo menos a gente dá continuidade aí. Nem no telefone ele está atendendo. Ah, lá. Tem a Glaucineide Menezes aí. Acho que é parente do Ginaldo. Vinícius. É, o Thalisson, o que que acontece? Tem vários laboratórios. Na Unicamp também está fechado. Mas aproveita e fala para a gente o que foi feito com os cenébrios aí. A criação foi suspensa. O Ginaldo está chegando. Vamos ver. Aê, Ginaldo. Está ouvindo a gente? Ginaldo? Ô, Ginaldo. Peraí. Ginaldo? Ô, Ginaldo. Está ouvindo a gente, Ginaldo? Som, som, testando. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Enquanto o Ginaldo vai tentando resolver aí, eu acho que a gente pode começar. E como eu sempre falo, Gilberto, eu vou aproveitar e gravar a nossa live aqui, tá? Para a gente deixar gravadinho. E depois... Maravilha. Ah, já estou colocando lá para gravar aqui. Que aí fica gravadinho também. Então, só um minutinho. É, legal. Enquanto o Ginaldo fica tentando resolver lá, vamos dar sequência aqui. Ginaldo? Está ouvindo a gente, Ginaldo? O microfone dele está mudo aqui. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá. Então, atenção. É, ele deu problema lá. Mas tranquilo. A gente vai falando aqui e quando ele conseguir aparecer, senão a gente não termina nunca isso aqui, tá bom? Beleza. Então, beleza. Ó, um, dois, três, gravando. Bom, Gilberto, a gente marcou esse bate-papo. Você foi um dos pioneiros, né? Para pensar nesse bate-papo, que eu acho muito bacana, de trazer essa questão mais técnica para a nossa associação. E ele é um bate-papo, não para ensinar as pessoas a criarem. Então, tira dúvidas e um bate-papo para aquelas pessoas que já têm uma certa afinidade com os tenebrios e com os insetos em geral. Então, fala um pouquinho para a gente aí, novamente, desde quando você cria. E hoje a gente vai focar mais no tenebrio. Quando você começou a criar tenebrio? Conta para a gente um pouco dessa sua entrada dos tenebrios aí na sua criação. Ok. Boa noite, boa noite, pessoal. Eu vou contar para vocês, então, com relação a tenebrio, a coisa é mais antiga, a minha história. Então, eu crio tenebrios desde que eu tenho, acho que por volta de dez anos, criando pássaros, a gente precisava de tenebrios para alimentar os passarinhos. Muitos eram insetívoros, como trinca-ferro, como insetívoros, não, onívoros, mas que apreciam insetos também. Trinca-ferro, sabiá, azulão. Então, eu sempre fui louco por pássaros, por animais em geral, pássaros era o que eu podia mais ter em um apartamento. Então, eu crio tenebrios desde essa época, não sabia o que era metamorfose, eu só sabia que, se ficasse muito tempo lá na caixinha, multiplicava. Que bacana, ó. E aí, minha mãe comprava eles. Minha mãe comprava eles quando precisava, então, eu crio desde muito pequeno por esse motivo. Que bacana. Pode falar, José. Não, eu ia falar que acho que todos nós, a grande maioria que tem a nossa idade, pelo menos, tem uma história com os tenebrios, desde pequenininho, porque no Brasil há esse costume de criação de pássaros de canoros, pássaros de gaiola em geral, e então os tenebrios sempre foram, sempre tiveram presente nessa história de quem cria. Porque, se você vai lembrar, quando eu era pequeno também, não tinha muito essas rações, essas coisas que tem hoje, né? Confirma isso? E agora? Vamos escutar. Agora sim. E aí, garoto, seja bem-vindo. Bem-vindo, Ginaldo. E aí, Larissa? O que foi? Agora estamos te ouvindo, Ginaldo. Não, de fato, não existia rações específicas, né? A gente dependia muito da mão do passarinheiro para conseguir reprodução, né? Mas naquela época nem se pensava em reprodução. Naquela época, quando eu era moleque, a criação era principalmente de curio. Curio e Bicuro. O que foi? Ô, Ginaldo. Curio e Bicuro. É, ok. Não, vai, manda aí. Curio e Bicuro, principalmente. É, quando eu era pequeno, em cativeiro, era principalmente que esses. Mas, é... Então, depois disso, quando eu voltei a criar com uma certa intensidade, foi após a faculdade. Eu me formei em 1999, na Universidade Federal de Lavras. E... eu consegui... E eu... Com uma das pessoas que eu fiz, eu fazia projetos de criação de fauna silvestre em cativeiro. De aves, de mamíferos, principalmente. E eu me tornei sócio de um desses criadores. E a gente formou uma criação de trincaferros. E eu sabia... Estudamos muito, né? E que sabia que era essencial para os animais que a gente ia receber e para as fêmeas que tivessem filhote, alimento vivo. Então, a minha ligação com o estudo com maior intensidade da criação de insetos foi motivada pela minha criação de pássaros. Bacana. Nessa criação de pássaros que você está falando, é lá em Contagem, né? Aquele parque de aves. É isso? Essa mais recente? Ou não? E aí, Cazé? Está me vendo aí? Está escutando? Sim, sim. Estamos vendo e ouvindo bem agora. Sim, não. Essa criação que eu estou te falando, essa no ano de 2001, foi na Rua Silveira, em Belo Horizonte. Eu criei muito tempo sozinho. E até 2006 eu criei sozinho. Quer dizer, até 2006 eu criei como pessoa física. De 2001 a 2006. Tudo ok agora? Bacana. Agora sim. Deixa eu... Ô, Ginaldo, você está ouvindo a gente? Ginaldo? Oi. Oi. A gente está te ouvindo. Você está ouvindo a gente? Estou sim. Então, fala um pouquinho para a gente, que hoje a gente vai falar de, basicamente, só de Tenebrio. Como é que entrou essa história do Tenebrio na sua vida? Há quanto tempo você conheceu, como você conheceu, e você chegou no Tenebrio, no monitor e no Tenebrio gigante? Boa noite. Está escutando bem, Cazé? Sim, estamos. Estamos sim, Cazé. Desculpa aí. Desculpa. Perdi a imagem agora. Beleza. Está me vendo agora, me escutando bem? Estamos. Estamos, sim. Pronto. Repete a pergunta aí, por favor, porque eu perdi aqui um pouco da... Não, tranquilo. Como é que essa história dos Tenebrios, tanto pequeno quanto gigante, entrou na sua vida? Na realidade, isso foi bem antes de 2007, e um amigo me levou a uma feira de pássaros, e tinha algumas pessoas vendendo lá um Tenebrio, aqueles que se chamam Cascudinho, Capetinha, esqueci o nome científico dele agora. e eu vi aquilo e o pessoal vendendo lá bastante. Beleza. E outro dia, um amigo me deu um curió de presente e me deu um potezinho de larva e disse que era para o passarinho comer. Eu bem nem conhecia nada e vi que o cara vendia aqueles insetos lá e vendia bastante. Então, se o cara vende aquele negócio feio lá, essa aqui é bem mais bonita que na realidade era o Tenebrio e o Molitor, a realidade é essa. Aí, peguei e comecei a reproduzir, dar para os meus passarinhos, depois já defini os passarinhos, e fiquei vendendo, fui para a feira um dia, vendei todo dia, me animei. Já trabalhava em outra coisa, terminei ficando. Aí, depois, fui criando outras espécies, depois introduziu o Tenebrio gigante, grilo, barato, aí vai. E até hoje. Bem antes. Trabalho profissionalmente, mas comecei a criar bem antes. Gente, para vocês terem uma ideia, aqui são os dois principais personagens da história de criação de insetos no Brasil. Eu falo os dois principais porque muita gente cria Tenebrio. o Gilberto sabe disso, o Ginaldo sabe disso, mas que persistiu e criou história e trabalhou de forma profissional, são os dois, um dos dois principais personagens que a gente pode citar aqui. Ô, Gilberto, fala nisso, vê se você consegue só virar, porque você está muito escuro, a tua luz aí, vê se você consegue virar, não sei se você está no notebook, não está dando para te ver mesmo, é sério mesmo, o pessoal está até falando aqui, que a luz do convidado não dá para enxergar lá, aí você vai ficar muito próximo aí, mas vamos em frente. Eu tomava aqui segurando esse celular aqui na mão de improviso. Nós estamos bem com a tecnologia. O computador deu pau. Não tem problema, mas o celular está bom. O problema é no som do computador. Segura aí, segura aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, já vou entrar, eu vou entrar para as perguntas, então, me fala um pouco, tanto Ginaldo, começando pelo Ginaldo, das fontes de umidade testadas, qual a mais indicada para cada tipo de tenebro, e se há uma diferença dessa fonte, tanto para o pequeno, quanto para o gigante, fonte de umidade. Primeiro o Ginaldo, depois o... Assim, eu tenho que falar por mim aqui, na minha criação, eu gosto muito de chuchu, porque é barato, ele contém uma grande quantidade de água, isso não quer dizer que você não possa usar qualquer um legume, frutas, hidrogel, tem uma série de fontes de umidade que pode ser usada. Agora, eu gosto muito do chuchu, devido ao valor, a facilidade de encontrar e funciona muito bem. E você, por exemplo... Tendo cuidado para não... Opa, pode falar. A diferença, os dois utilizam a mesma fonte, não tem tanto para o pequeno, quanto para o gigante, você utiliza... Não, sim. Pode ser, eu utilizo para os dois, tanto para o molitor, como para o zoofobos. Bacana. E você ainda tem usado cana, ou não tem mais usado cana para... Cana, para mim, é uma das melhores fontes de umidade, por quê? Devido à casca dela, não entra... A umidade não entra... Entra muito pouco em contato com o substrato, isso evita criar fungos, ácaros, e os bichos gostam, não sei se é porque é docinha. É muito boa. Beleza. Vai lá, Gilberto, você agora. É, eu também uso... Eu usava principalmente a cenoura, e quando eu comecei a usar cana-de-açúcar, eu também dei preferência a ela, mas eu já usei outras fontes de umidade, como, por exemplo, eu já forneci ração úmida, ração... Pequenos pellets de ração de peixe, por exemplo, umedecido, e a gente fornecia isso em pequenas quantidades, e o que é importante nesse tipo de fornecimento é que você conheça a densidade da sua caixa e saiba que a ração vai ser consumida rápida. Então, é um alimento bom para os insetos, mas se ficar muito tempo, mais de duas, três horas, vai morfar. Então, é para uma caixa com alta densidade e para consumo rápido. E eu mostrei para... Eu mandei para você, não sei se tem como mandar para o pessoal, mas links de caixas de criação de tenebre gigante dos insetos comendo com voracidade, e isso era na época que eu criava no... Antes de 2006, como pessoa física, né? Então, é um exemplo de filmagem daquela época, como era a criação. Então, é importante é a voracidade do inseto, não deixar o alimento estragar, tem que ser consumido rápido. Então, pensando dessa forma, você pode fornecer até alimentos bem aquosos, como uma mão, mas desde que seja consumido rápido, tem que ser consumido com rapidez. senão ele vai apodrecer, vai acontecer alguma coisa ali, né? Isso. De acordo com a minha criação, e é como você falou, depende muito, que aí eu vou perguntar agora também na questão de uma criação maior, porque o Ginaldo, ele tem uma criação razoável, é uma boa criação. Então, no meu caso, eu tenho uma facilidade, devido ao local que eu crio, de ter cenoura, e cenoura é nobre. Eu também planto chuchu e planto cana. Então, são os três tipos... O Ginaldo caiu novamente. São os três tipos de fonte de umidade que eu uso. Eu intercalo a cana, a cenoura, e o chuchu. E, às vezes, eu também tenho batata doce. Então, são coisas mais nobres. Mas, pensando numa criação comercial, assim, numa criação que... O que acontece? O Tenebrio, a gente vai falar um pouco sobre isso, ele é um produto muito bom de entrada para todos os mercados, tanto animal quanto humano. E eu creio que ele vai ser uma das grandes vedetes para o futuro na alimentação. O Tenebrio e o Grilo. É a minha opinião. Depois, vocês vão também falar sobre isso. Mas, numa criação em grande escala... Está cortando? Está cortando. Numa criação em grande escala... Tá, tá. Vocês acham que... O Ginaldo, por exemplo, a criação dele é uma criação grande. Continua sendo viável você dar essa oferta de umidade, chuchu, cana, legumes em geral. É isso? Mano, Gilberto. É... No caso da... Da empresa que a gente teve... Que a partir de 2007, a Nutrinsecta, a gente estava inserido num grupo de empresas que, entre elas, tinha uma fábrica de cachaça. Então, a gente estava dentro de um canavial. Foi um alimento muito fácil de a gente ter disponível em quantidade. Então, foi... É... Essa situação que viabilizou o uso dessa fonte quase que ilimitada para a gente. bacana, bacana, bacana. Bom, vamos lá. Vou para a próxima pergunta. Por exemplo, alguma... Principalmente o Tenebrio gigante, ele apresenta um comportamento de canibalismo em alguns estágios. A pergunta aqui da... Essa aqui, eu não lembro de quem que é, mas a pergunta, né, do... Possivelmente a pessoa está na live aqui. O Tenebrio gigante, adulto, ele come as larvas pequenas? E, falando também do Tenebrio... Cortou o som? Não, cortou. Está beleza. Está uma beleza. É, o Tenebrio adulto come as larvas pequenas e sobre aquelas manchas pretas que aparecem em algumas pulpas. Se é fungo, né, é problema com umidade ou é normal, porque, segundo a criação da pessoa aqui, ela afeta muito pouco, mas sempre aparecem uns com alguns pontos pretinhos e morrem. A pergunta é para mim? Gilberto? Vai, Gilberto. Para os dois, mas vê quem fala primeiro. Pode faz. Pode ir primeiro, Gilberto. Não, se a predação de... do canibalismo. Se você tiver... Porque colônia que não é comércio, a colônia que não é... Casa Tenebrio, geralmente deixa todas as fases juntas. E acontece muito o canibalismo. O adulto come a pulpa, porque às vezes não coloca uma fonte de umidade, aí ela vai comer a pulpa, que tem bastante água, bastante líquido. e vai diminuindo a caixa. Depois o pessoal não sabe o que aconteceu. Também tem a predação dos ovos pelas lavas. Lavas, quando os adultos põem lá os ovos e as lavas vão e se alimentam dela também, talvez por conta de umidade. O certo é separar todas as fases para que não haja esse tipo de coisa, o aborrecimento. É mais ou menos isso. Agora quantos pontos pretos aí eu acho que Gilberto explica melhor. Pode ser fungo, não sei. Tá bom, manda lá Gilberto. Eu tive esse problema, tive muito. E uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte, a gente está fornecendo as condições ótimas para o inseto ou a gente quer que ele tenha, forneça o máximo de produção, o máximo de qualidade com o que a gente está oferecendo e ele se vire. Então, a partir do momento que o inseto sente deficiência de alguma forma, algum nutriente, por exemplo, alguma temperatura, algum nível de temperatura, umidade, ele apresenta ele apresenta vulnerabilidade a doenças. Então, deficiência nutricional é um dos motivos, ambiente com temperatura fora do recomendado também, é um dos motivos de aparecer fungo. O fungo que costuma aparecer, que eu tenho conhecimento, chama nozema, mas é muito importante você controlar todas essas outras, esses fatores para você ter controle sobre essa doença, né? Então, não é, você não consegue fazer isso sem mudar o ambiente todo e ter uma qualidade nutricional viável para o inseto. Bacana. eu vou aproveitar e já que estamos falando aí de dieta e tudo, aqui tem uma pergunta do Erildo Machado, qual a dieta que vocês utilizam para... Está sem som aí? Eu acho que é aquela que é... Você está me ouvindo, Gilberto? Tua, beleza. É lá no Ginaldo mesmo, mas vamos lá. Então, qual que é a dieta que vocês utilizam para intensificar a produção dos tenérgios? Bom, eu vou falar para vocês a experiência que eu tenho até 2015, que foi a época que eu criei com intensidade de tenebro, foi quando eu saí da Nutrinsecta. Então, eu fiz a ração durante alguns anos com os ingredientes que eu encontrava... Perdi o sol. Estamos discutindo, o Ginaldo. Estamos discutindo. Então, na Nutrinsecta eu fiz durante alguns anos a ração com os ingredientes que eu verifiquei que eram essenciais para a nutrição de vertebrados. Eu não tinha muito conhecimento para... Na verdade, eu ainda não tenho, mas para a nutrição de vertebrados é ainda mais difícil. mas eu procurei alimentos que eu... Na literatura eu verifiquei que eram interessantes para a dieta. Fonte de proteína, fonte de vitamina, de minerais. Então, eu fiz essa dieta durante alguns anos. Depois eu verifiquei que era muito trabalhoso, não valia a pena. Comecei a usar mistura de ração de codorna, ração de codorna triturada e farelo de trigo. O som caiu, está me escutando bem aí? Estamos. Eu estou escutando, Gernaldo. Eu não estou escutando ninguém aí. Mas tudo bem. Segura um pouco aí que eu... Deixa o Gilberto completar. Então, é... Então, a gente fazia essa ração lá na Nutra Insecta, farelo de trigo, farelo de soja, milho, premix mineral, levedura de cerveja, soro de leite em pó. Então, uma série de ingredientes, mas depois a gente verificou que era muito trabalhoso. Começamos a usar uma mistura de ração de codorna, que é uma ração de alta qualidade e que a gente e que a gente sabe que os animais apontam deficiências nutricionais na ração rapidamente, começam a parar de botar ovos rapidamente, então a gente consegue... Estou escutando a qualidade do produto rapidamente. Então, essa era a fonte principal de alimento, a ração de codorna, e eu misturava com uma quantidade de farelo de trigo diferente para o tenebre comum e para o tenebre gigante. Tenebre gigante, eu sempre usei dois terços de farelo de... dois terços de ração de codorna para um terço de trigo e para tenebre molitor 50% de cada, 50% de codorna, 50% de trigo. Bacana. Eu lembro que tinha uma empresa aí que você também em Minas que estava fazendo se chama Alfa, alguma coisa assim, ele estava vendendo inclusive ração para tenebre. Não estou escutando vocês, não sei se vocês estão me escutando. Nós estamos escutando, Ginaldo. Aumenta o seu volume do celular aí. Estou sem som aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Olha, a live ficará gravada assim, viu, Yoshi? Tem bastante gente aqui. Gente, pedimos desculpa lá, o Ginaldo caiu de novo, mas vamos lá. Eu vou para a próxima pergunta. Tem um monte de perguntas aqui, Gilberto, mas eu estou priorizando as que já foram enviadas anteriormente, tá? Só complementando o que você me falou da ração, eu desenvolvi com a ajuda do professor Antônio Beterchini lá de Lavras, uma ração para os insetos que foi até registrada no mapa com o CIF para criação de tenebre, de grilo, de barada. então foi uma ração que a gente fez. Agora, agora, agora. Obrigado aí, Ramon. A ração a gente fez junto com com Alfa Nutrição Animal que é lá de Sete Lagoas, que é um zootecnista que participou também do projeto da NutriSecta, né? Então, foi uma ração muito bem elaborada, os insetos comiam muito bem, cresciam muito bem, mas é uma ração que ficou cara, ela ficava entre 8 e 2 reais o quilo. Então, ela só foi usada a nível experimental, a gente não comercializa ela a não ser em quantidades maiores de 100 quilos. bacana, bacana. Tem uma pergunta aqui, o Jonatas Levy aqui, ele está perguntando se pode incluir o Tenebro normalmente na alimentação dele. Fala aí, Ginaldo, o que você acha? O Ginaldo com pouco Tenebro, eu também, nós somos suspeitos para falar, né? Mas manda aí. Pode mandar, pode comer à vontade, amigo. Isso aí é proteína pura. Tenebro é muito bom. E é que eu dou o conselho, é melhor trocar. As proteínas as proteínas convencionais tipo o Gado aí, o Fran. Eu como todo dia. Eu geralmente como. Todos os dias não, mas final de semana eu posso ter certeza que está na mesa. Sempre o Jonatas mandando os videozinhos aí. Não, mas durante a semana eu como às vezes quando eu preparo para os clientes, né? E você tem que fazer a prova, provar como é que está. Ontem, antes de ontem, nós íamos fazer um programa na televisão aqui que até não deu de uma reportagem até de nível nacional. Estava com audiência muito grande lá na televisão e terminou não acontecendo. Mas ficou para sexta-feira. Depois, depois eu passo o link para vocês. Aí, quer dizer, você prepara um inseto lá, o Tenebro, e a temperadinha mas a gente prova e tal. Não deixa de comer dessa forma. Bacana. Eu vou aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui. Posso só dar um... Só fazer um... Ah, sim, sim. Manda, por favor, a minha experiência é principalmente com insetos para alimentação animal. Mas já que a gente começou a falar de alimentação humana, a gente não pode deixar fazer aquela ressalva que é muito bom comer o Tenebro, o Grilo, a barata, mas existem aquelas pessoas que podem ter alergia. Então, para quem nunca consumiu, é sempre bom ter cuidado, principalmente se teve... Já teve alergia a frutos do mar, né? Então, alerta o público antes do consumo, né? Evitar problemas. Sim, sim. Isso é uma coisa muito importante. Apesar, Gilberto, a gente tem eu tenho feito um trabalho aqui com alguns pesquisadores. O Ramon está aí também. Na sexta-feira nós vamos falar um pouco sobre isso. Que é a questão da protomiosina, tropomiosina, que é... é a proteína que causa alergia. Mas a que tem mais homologia ao camarão, que é muito próxima, são as baratas e principalmente a peripulenta americana que a gente não come. Mas a maioria dos outros insetos aí é, como você falou, tem que se... Por exemplo, eu vendo os meus produtos, tem lá um aviso de alergênicos, porque é uma coisa também que não está no hábito alimentar das pessoas e a pessoa precisa ter o cuidado. Então, quem já tem um histórico de alergia tem que tomar mais cuidado. Eu tenho amigos que, por exemplo, tem um biólogo em São Paulo que ele tem alergia a camarão e ele experimentou na condicionada com ele. então precisa ter sempre um alerta para todos ficarem atentos a isso. Parabéns aí pela observação. Tem uma pergunta aqui, qual a produtividade do tenebre comum e gigante por metro quadrado? Vocês já chegaram a pensar em metro quadrado ou é por caixa? Como é que vocês trabalham nas produções aí? Pode falar, Ginaldo. Rapaz, metro quadrado, eu nunca pensei, porque isso é muito relativo, isso vai depender da densidade que você cria. Eu nunca parei para fazer esse teste, não, até por questão de correria mesmo do tempo, mas... Sim, porque depende da caixa e da densidade, aí você vai somar por uma área. Talvez ele esteja pensando aqui na relação do boi e do inseto, que você cria mais insetos, mas eu também nunca em metro quadrado tem um estudo do Arnold Van Heys aí que fala um pouco sobre isso, eu vou até pegar ele aqui para mostrar para o pessoal, mas na nossa aqui criação brasileira eu não conheço ninguém que fez avaliação por metro quadrado. Você conhece, Gilberto? Bom, quem estuda muito isso e que tem isso muito bem descrito no que eu consegui entender, o mínimo que eu consegui entender é material chinês, então eles descrevem com detalhes qual que é a densidade que as caixas suportam por metro quadrado e é importante a gente considerar que se trabalha com volume, então é um metro quadrado, mas com instantes, então o crescimento da criação é feito de forma vertical e é em torno de, se eu não me engano, de 6 a 8 mil metros, larvas por metro quadrado a densidade recomendada e isso numa cama de 3 centímetros no máximo de ração. bacana, bacana, só para falar, tem algumas pessoas que estão aqui, Ramon, me parece que não dá para ver aqui a Malu está aqui, o Jorge Sarkis, tem bastante gente da nossa querida Asbrace, aproveitando a todos os demais aí, quem quiser, tiver interesse em se associar, é muito importante a associação, é muito importante a gente estar unidos, porque esse é um trabalho que a gente fala literalmente de formiguinha e a gente precisa, nós precisamos estar unidos. Então, eu gostaria de aproveitar e ir para a próxima pergunta, tem uma pergunta aqui, qual é mais ou menos o investimento inicial e como vocês acham que seria interessante fazer a divulgação na questão dos benefícios para a saúde, aí Gilberto, falando de para humanos aqui, mas eu acho que até a gente pode falar para a saúde do animal também, eu acho que não está específico aqui para humanos não, então um investimento inicial para alguém começar e os benefícios para a saúde do animal e do humano. Manda Gilberto. Bom, investimento inicial é uma coisa muito difícil de falar o que você quer fazer, você quer produzir para comercializar na sua cidade, você quer enviar para todo o Brasil, você quer registrar no mapa e tirar selo de inspeção federal para animais, você quer tirar selo de inspeção federal para humanos, então depende do que mercado que você vai quer atingir e aí você pode conseguir uma estimativa do investimento, sem dúvida. Mas muito, varia muito, mas é uma coisa que eu posso dizer que as pessoas podem começar de um pequeno negócio, eu vou falar como a maioria dos negócios começam, com excedente de produção que a pessoa cria para o animal dela de estimação, para um pássaro, para um peixe, para um mico, então ela cria um excedente e começa a vender. Então, essa é a forma que se inicializa o interesse pela comercialização, então pode ser uma coisa bem pequena. e para você ter uma ideia, o valor do Tenebrio hoje está na faixa de R$350 a R$500 o quilo do molitor e em torno de R$250 o quilo do gigante. Então, é um negócio interessante, mas esses preços são devido à baixa produtividade que existe nas criações ainda e a baixa escala. Uma pessoa tem dois, cinco quilos para vender durante o mês, ela não consegue vender por um preço competitivo com China, por exemplo. Perdi o som de novo, não sei se vocês estão me escutando, vou sair, vou entrar. Isso, sai e entra novamente. Só para concluir? Vamos falar de um produto que é uma commodity que é o Tenebro Desidratado. Lá na China ele é vendido a R$5 o quilo. Tem as taxas de importação, mas quanto que chega o produto aqui, o produto nacional? O Ginaldo vai poder falar, mas eu acredito que é em torno de R$400 o quilo do desidratado, do vivo também. Eles costumam se equiparar no valor. Então, está cerca de 10 vezes o preço do nosso em relação ao maior produtor mundial. Então, isso mostra como a gente está longe em termos de produção do que existe hoje de ponta. Como há o que se ganhar, como há muito o que se ganhar. aproveitando aqui já na sequência tem uma pergunta do Thalisson aqui. São muitas perguntas, mas a gente tinha elaborado algumas, mas por que o quilo do tenebre gigante vale menos do que o do pequeno? Não é quase dobro de proteína? Eu tenho a resposta na ponta da língua, mas Ginaldo, manda aí, por que o quilo do tenebre pequeno é mais caro se o gigante tem mais proteína? Vamos lá. É questão de mercado, não é, quer dizer? Se a procura é maior pelo tenebre molitor, então vamos se pagar mais por ele. Então é isso. Exatamente. Eu acho que também é mais de mão de obra devido ao tamanho dele. E aí isso justifica o valor um pouco mais caro, eu acho. sim, sim. É o que você falou, a questão de mercado, a procura pelo pequeno é maior devido, porque como a gente não está trabalhando, pensando aí na, está ouvindo? Eu estou escutando agora. Está ouvindo ou Ginaldo? Melhorou, está corta, mas estou com problema no som direto, mas já entrei, já... Não, tranquilo, mas é por causa do celular. Depois você tenta arrumar o, como é que chama? o notebook aí, o som aí, que a gente ainda vai tentar fazer outras lives e melhorar. Com certeza. Não, tranquilo. Mas, então, como eu estava falando, é como você falou, é questão de mercado, porque nós não vendemos, você poderia pegar ambos e só extrair a proteína, vamos supor, você estaria vendendo um produto processado é proteína, mas como a grande, o grande mercado é ele inteiro, aqui no Brasil, principalmente, então, o que tem mais procura também aqui na nossa região aqui é o pequeno, o tenebro molito, ele não, o tenebro gigante. Concorda, Gilberto? Fala, fala. Diga, Ginaldo. Não, é só um detalhe, quanto a ração, para a alimentação animal, tem uma diferença entre... é muito simples, porque muitos animais que comem o... não comem o gigante devido ao tamanho, e o animal que come o... tem essa diferença, né? um pássaro lá, sabiá, de médio porte, ele vai... ele consegue comer o tenebro molito, de pequeno porte, no caso, o tenebro molito, mas não consegue comer o tenebro gigante, mas um pássaro de grande porte consegue comer os... e devido a... essa diferença aí, o tenebro molito, é carro-chefe, né? Nas vendas. Ó, nós vamos fazer o seguinte, como a gente começou já realmente meia hora atrasado, nós vamos até 21 e 30, tudo bom para vocês? Tranquilo? Se você me dá conta, não tem muitas perguntas não, mas tudo bem para vocês, Gilberto? Tudo bem. Tranquilo. Ginaldo, tranquilo? Tranquilo, está cortando o som um pouco aqui, mas dá para escutar, dá para entender. Bacão. Tem uma pergunta aqui, se há algum curso de criação de tenebro, aí, ó, bacana, aí sim, Gilberto, manda você. Bom, existe um curso, na verdade, esse evento que está acontecendo com a participação das Brássia também, mas é um evento que foi organizado em função do curso, que é o curso que se chama Criação e Consumo de Insetos Comestíveis, e ele ensina a criação de tenebro comum, tenebro gigante, grilo, barata e mosca doméstica. Então, é um curso que eu já ofereço desde 2013, a gente já tem mais de 100 participantes, em torno de 120, os participantes ficam de forma permanente, né, então, é um curso muito... Viram amigos, né, eu já fiz o curso, o Ginaldo também já fez o curso, nós viramos amigos. É meu professor. E, basicamente, existe uma parte fixa do curso que está no Gmail, de arquivos, dos projetos que a gente fez na Nutrinsecta, de informações que a gente levantou durante esses anos, e existe a parte viva, que é o nosso grupo no Zap, tem mais de 70 criadores, e isso a gente troca as informações online, divulga tudo que existe relacionado ao tema, e tira dúvidas daqueles iniciantes, daqueles que têm alguma dúvida no material, então é uma forma bem dinâmica de compartilhar esse conhecimento, o curso custa 600 reais, ele é pago uma única vez, e a pessoa fica associada de forma permanente. Bacana, bacana. Bom, tem gente aí, já fizemos, recomendo, Jorge, da Harmonia aqui, e boa noite, tem previsão para esse curso, é online, dá o endereço aí, é www.minirebanhos.com.br, Gilberto? Barra cursos. Barra cursos, ok, tá. E ele é um curso que você recebe todo o material de uma vez, e estuda conforme a sua disponibilidade de tempo. Então, você pode entrar a qualquer momento. Bacana, bacana. Bom, vamos lá, tem uma pergunta aqui, como é a procriação rápida, e como oportunidade de negócio vale a pena, e quais são os principais compradores desses insetos? Ginaldo? Hoje, no mercado brasileiro, aqui, os principais compradores são os criadores, né? Principalmente os criadores de pássaros, de répteis, anfíbios, anfíbios, e por aí vai. Mas o mercado hoje é mais, praticamente, que eu acho que restrito mais de quase 90% à alimentação animal. Quanto à alimentação humana, a gente está na briga junto com todos, e eu, o Gilberto, já sabe quanto eu já postei, antigamente eu parei até mais de postar sobre isso, mas o Gilberto sabe, ele tem... Bacana. Fala, Gilberto. Ele sabe quanto é. faz, Gilberto. Me fala a pergunta de novo. Ele perguntou, né? O Ginaldo também não... Se a procriação é rápida, isso aí fala um pouquinho sobre isso. só desculpa, eu não entendi bem também, eu estou só um pouco cortando aqui ainda. Isso, e como oportunidade de negócio se vale a pena e quais os compradores? Claro, oportunidade de negócio, não é, Ginaldo? O Ginaldo é espelho para falar que ele só vive disso, né? Então... É verdade. É isso aí, Gilberto. Com oportunidade de negócio, se a procriação é rápida e quais os principais compradores? Bom, quanto que... Vamos falar em termos de proteína animal. Porque o Tenebro, ele come, na realidade, uma ração de frango, ou uma ração de codorno, por exemplo, e quanto que é vendido o quilo do frango, de uma proteína animal? Em torno de 5 reais o quilo, de 10 reais o quilo. E o Tenebro, o molitor, então, come essa... Esse tipo de alimento. O ciclo dele de ovo até larva adulta é em torno de 3 meses. E se vende a 400 reais... Pedi desculpa a todos aí, porque eu estou com sérios problemas no som aqui. Até as perguntas estão vindo cortadas para mim aí. Não estou escutando mais ninguém. Não vai sair. Não vai entrar de novo. Pode sair. Vai lá. Manda, Gilberto. Então, se vende uma proteína a 400, 500 reais o quilo. Como você pode considerar que isso não é um bom negócio? Agora, o que vai depender de você ter... Transformar isso num bom negócio é você ser um criador competente. Então, isso é uma coisa que o Ginaldo faz com extrema eficiência. Ele é um... Tem a mão boa, é um excelente criador. Está num clima quente o ano inteiro. Então, criar insetos não é só ter o inseto e achar que vai virar uma mágica. Você tem que ser um bom gestor, um bom criador, um bom plantador conforme o inseto que você for criar. Por exemplo, eu vou criar... Agora, estou criando o bicho da seda. Faz parte também plantar a moreira. Então, você tem que ser um bom criador, um bom gestor para tocar esse negócio de ser lucrativo. Não é o Teneb que vai transformar isso em dinheiro. É você que faz virar dinheiro. Bacana. Tem uma pergunta aí do Ronaldo que também é aluno aí. Já foi meu aluno também aí. Como manter o controle de temperatura em criações indoor? Como manter o controle de temperatura? Vai depender muito do tamanho da criação, mas manda aí o Ginaldo. O Ginaldo é suspeito para falar porque lá a temperatura dele é maravilhosa, mas falem para mim como manter o controle de temperatura em criações indoor? Olha, primeiro, problemas sérios de som. Eu estou vendo essa pergunta aqui porque ela foi digitada aqui. Isso. Aí, eu estou recebendo as perguntas cortadas e por isso que estou me perdendo um pouco aqui. Dá para ler? Olha, eu sou suspeito porque eu moro numa região favorável à criação de insetos. Aqui, próxima linha do Equador, onde a temperatura praticamente o ano todo é constante. Você não vai gastar dinheiro com nenhum tipo de aquecimento. Você, é mais fácil você abrindo a ventilação e não fechando como lá no sudeste, no sul do país, porque devido ao ambiente e depois talvez colocar um aquecimento para chegar no nível que os insetos suportam, que os insetos suportam. Os insetos gostam, né? Para eles se reproduzirem com tranquilidade. Tá cortando? Tá cortando? Opa, fala. Bom, eu que nunca morei no nordeste, sempre fui de Minas, agora que eu tô em São Paulo, mas a criação de insetos sempre foi uma coisa sazonal. Então, a gente, época de frio é sempre um período que a criação fica parada por não ter climatização. Então, isso é uma coisa que a gente verificou que é essencial com o tempo e que leva o negócio a prejuízos severos por não ter o produto disponível, né? Eu tenho, por exemplo, cliente interessado em comprar 30 quilos de tenebro agora, ele paga 400 reais o quilo e não existe no mercado pra vender. Nem eu, manda pra cá. Mas é o tenebro comum ou o original? Tenebro comum. É, eu sempre. Congelado, desidratado. Olha lá, que beleza. Tá vendo aí, gente? Mas fala da criação indora aí pro Ronaldo aí, tem como concluir. Então, o negócio é o seguinte, o negócio, o ideal é você controlar de alguma forma digital, de alguma forma eletrônica. Eu vou te falar como é a coisa ideal e como a gente pode chegar em menores volumes. O galpão que se cria proteína animal, que se é vendida pelo Brasil a preços competitivos, galpão de criação de aves, galpão industrial de criação avícola. Ele tem lá as formas baratas de se fazer a circulação de ar, o aquecimento, a umidificação do ar, o controle do fotoperíodo. Então, são estruturas, são equipamentos que já existem, prontos e você só precisa adaptar na sua instalação. Em pequenos locais, você pode fazer até um fornecimento de aquecimento local na caixa. Então, é muito utilizado na criação de répteis, placas térmicas colocadas sobre a caixa de criação. Você tem que só verificar porque às vezes ela aquece demais, você tem que controlar isso, mas existem várias formas de aquecimento, mas não há dúvida de que é essencial se manter a temperatura em torno de 25, 30 graus durante o ano inteiro para ter o ciclo de vida e produção constantemente durante todo o ano. Tá certo. Bom, tem uma pergunta aqui. Quando as larvas eclodem, elas são muito pequenas, como vocês separam as menores das maiores quando o substrato já está muito fino? Tá ouvindo, Ginaldo? Opa, tô. Vamos lá. Quando as larvas eclodem, são muito pequenas. Como vocês separam as menores das maiores quando o substrato já está muito fino? Veja, quando o substrato já fica fino, as larvas já têm crescido. bastante. Aí já dá pra você separar. Agora, se você, se a criação não respeitar o período de postura, o que vai acontecer? Vai ter larvas de várias... Claro, vão consumir na frente das menores e quando ali fica muito fino, na hora da peneiragem, se você não tiver uma peneira adequada, as menores vão embora, né? Junto com o pó. com o esterco dela, né? Com franja. Isso. Gilberto? Pode falar. Conclui, conclui, Ginaldo. Conclui, então. Na criação, a gente coloca pra postura e tira, dependendo da quantidade de indivíduos adultos, como a criação com... Eu sei lá, perdi a... Eu não vou passar lá. Eu substrato muito fino. É, não, não, não. O que eu quero dizer é o seguinte, na caixa de postura você tem bastante adulto, você não precisa deixar lá sete dias colocando os insetos, colocando os ovos. Você pode tirar até com 24 horas, 48 horas, pra que as larvas, quando nascem, nascem praticamente todas do mesmo tamanho. Então, isso vai evitar que haja pista na hora da peneiragem. Ó, eu vou falar aqui do... Tem um Insector aqui, ele tá perguntando bastante aqui, e então, ele quer que fale um pouco sobre o custo total dos tenebros e a legislação mesmo para o pequeno produtor e a multa para o comércio ilegal. Pode mandar, Gilberto. Tá na tela aí a pergunta. Bom, vou começar pela multa para o custo ilegal. O IBAMA, ele autoriza a comercialização de insetos vivos. Você até pode fazer um envio interestadual se você tiver uma empresa para emitir multa fiscal de insetos vivos. Perfeito. Existe uma portaria que... Eu vou falar a portaria antiga, o Cazé tem a mais atualizada, mas a portaria antiga que fala isso é a Instituição Normativa número 7 de 2015 que coloca insetos como alimentação animal fora do controle do IBAMA. Mas tem que estar vivos. Isso, ela mudou para 489 de 2017 e, inclusive, lá ele deixa claro que é para alimentação e não classifica mais se é animal ou humana. Então, essa mesma, se você está correto, é a número 7 e depois agora saiu a 489 de barra 2017. É isso mesmo. Multa para comércio ilegal dele desidratado. Eu não sei exatamente qual que é a multa, mas é uma infração você comercializar insetos desidratados fora do seu estado. Então, essa é a principal restrição. Desidratados não pode sair do seu estado se você for fazer até um negócio para vender eles vivos. Desculpa, para humanos, você pode fazer um negócio local na sua cidade, regional, mas não tirar do estado e essa é a restrição. Ele saiu a pergunta da multa, qual que eram as outras perguntas? Ah, do custo total. Acho que nós já até comentamos, por favor, falar sobre o custo total do Tenebrio. O custo, nós já comentamos, que depende muito da quantidade e tudo. e com relação a multa, só para complementar, eu tenho na história, na minha história, uma falta grave que não me fez parar no que eu estava tendo como meta. eu tive uma multa do Ibama por ter enviado insetos pelo correio de 500 reais por larva de Tenebrio, foi uma multa de 60, de 30 mil reais, hoje ela está na dívida ativa em 60, 70 mil reais mais ou menos. isso é uma coisa que aconteceu em 2006, não acontece mais, hoje o correio ele apreende e descarta, não dá multas pelo que eu sei, mas se for quem for fazer envio, a única recomendação que eu faço é não enviem pelo correio. Bacana. Bom, aí, criação de Tenebrio em bandeja de plástico está certo ou não seria ideal? Fala aí, Ginaldo. Cortou o som de novo, fala aí. Não estou escutando. Está escrito aí, é só você ler aí, ler. Estou escutando? Ok. Lê aí. Ok, não, estou lendo. Ah, sim. Eu acho que não tem problema nenhum, todas as minhas caixas aqui são de plástico. Sempre foram caixas de madeira na minha vida. Todas são de plásticos. Muito melhor. Caixa d'água e tudo. É, além de... Não, caixa para criação de Tenebrios. Fica melhor para higienizar, né? A lavar com... Fica melhor para higienizar. É ideal é de plástico, eu acho. plástico, fibra, qualquer coisa desse tipo. Porque não absorva umidade. Bacana. Tem uma... Bacana. Tem uma professora aqui. Oi, fala, Gilberto. Eu queria só complementar, o meu interesse com esse curso não é uma utopia, é uma coisa bem distante, mas é que o inseto se torne um agronegócio no Brasil. Então, eu preciso falar das formas baratas que se fazem de produção na China, que é o maior produtor mundial de Tenebrio, e que o brasileiro não pode ignorar e deixar de criar porque não tem uma caixa plástica. Então, lá se cria em caixas de papelão cobertas com fita plástica, com fita adesiva, e em caixa de madeira também, com placa de fórmica, né? Então, não é, criação não é limitada de plástico, as de plástico são as de mais fácil de higienização, são às vezes mais baratas, mas às vezes inacessíveis, né? Então, a pessoa não precisa deixar de criar porque não tem essas caixas. Bacana, bacana. bom, a Tânia Goldback, aí, ó, estamos no Espaço Ciência Viva, organizando pequenos espaços de criação de Tenebrio para cultivo educativo. Isso é muito bacana para as crianças, é bacana. Observação do ciclo de vida, etc. Qual outros insetos vocês sugerem a gente cultivar? Apesar que hoje eu já sou de Tenebrio, mas vamos dar uma força aí para a Tânia, em questão educativa, para observar o ciclo de vida, porque o Tenebrio era bacana por isso, né? Diga, Ginaldo. É, a dica é barata gigante de Madagascar. Opa, bacana mesmo. É, para mim, com as crianças, um animal, um inseto que praticamente é isento de tudo, não tem asa, não morde, não voa, qualquer pessoa pode pegar, qualquer criança, não é, assim, sei lá, ele, ele é bem interativo, ele ainda faz aquele sonzinho, né? As crianças ficam loucas, né? Isso, dá aquela chiada, né? É, dá aquela chiadinha, é, e nem hospedeiro, nem o patógeno, né? Sabendo criar, né? Numa criação bem organizada, limpinha, não tem problema nenhum. Eu acho que é o ideal, assim, fora o tenebre, é a barata gigante Madagascar. Gilberto, quer falar alguma coisa? Bom, eu vou defender o meu peixe, né? Hoje, eu sou exclusivamente criador de bicho da seda, de lagartas, de bicho da seda, e é um inseto super interessante para, como kit educacional, que ele desenvolve todo o ciclo de vida dele, a metamorfose, em torno de 55 dias. Então, a criança vê, desde o ovo, a lagartinha, vê o casulo de seda sendo formado, e depois a mariposa saindo, né? Não sei se dá para vocês verem. Dá, está dando para ver. Olha que linda! Mas, é um inseto que em dois meses dá para ver todo o ciclo de vida, e tem cores diferentes, a gente vai ter, né? Então, é um inseto muito interessante, é muito dócil, come folhas de amoreira, que é uma coisa que se consegue no jardim, na escola. Bacana! Então, é a minha recomendação. Legal! Ó, eu coloquei aí na tela, aí, www. Ah, fala, Ginaldo! Não, não, vou puxando a sardinha aqui, meu Gilberto, porque eu esqueci que ele estava criando esse inseto, é incrível mesmo. Bacana! Quem tiver interesse aí de criar, o bicho está cedo, desculpa aí, Giba, foi mal. Fale com ele aí para comprar as matrizes, é isso aí. www.minirebanhos.com.br barra cursos no plural, né Gilberto? No plural, correto. Beleza, tá bom. Bom, tem a Rosemary Pereira, ela está dizendo aqui, que aí está na tela aí, obrigado por responder a minha pergunta, produzimos Tenebra para controle biológico, e queria saber porque tem semanas que tem pupas e logo diminui a produção de pupas. oscilação de temperatura. O inseto, ele é totalmente dependente de temperatura. O Tenebro gigante, por exemplo, tem temperaturas baixas, 15, 10 graus, que ele chega até a morrer. O Tenebro molitor não, já é bem resistente, ele pode ser conservado até em geladeira, né? Mas qualquer oscilação de temperatura influi no metabolismo do inseto. Enquanto ele vai consumir, enquanto ele vai se mexer, enquanto ele vai cruzar. Então, enquanto não tiver controle ambiental de umidade, temperatura e fotoperíodo, não tem como ter uma criação regular. Bacana, falta sete minutinhos aqui. Tem uma pergunta aqui que é possível criar Tenebro com restos de comidas, se não, posso alimentar exclusivamente com farinha de pão. Isso é uma criaçãozinha pequena, pelo que eu entendi aqui, né? Mas, manda aí o Ginaldo primeiro aí. Criar com resto de comida. Olha aí, como se falou, uma criação pequena e saber que resto de comida é esse, né? Sim. Mas, criar exclusivamente com farela... Se for um resto de... mesmo seco, pode colocar lá, porque é feito de trigo, uma cacinha lá da verdura, de um lecum, é, o que sobrou lá da cozinha, dá uma lavadinha nela, usa como fonte de umidade, mas não é o ideal, não. Quem cria resto, o que gosta de resto de comida é a BSF, outros insetos, é a minhoca, essas coisas que vai para compostagem. É isso aí. É, eu gostaria até de lembrar aqui que eu estive no Recife, é, quando o Nômade dos Mares, que é um barco, uma embarcação de um navegador que veio da França, num catamarã solitário, e ele parou lá no marco zero do Recife, e o Ginaldo vai lembrar que ele criava os, os insetos dele com farinha de trigo, você lembra, Ginaldo, quando nós chegamos lá, a criação dele toda branca com farinha de trigo lá, né, mas é claro que ele não tinha o mesmo sucesso, né, da, porque os bichinhos, coitados, né, ele não, não, não é uma alimentação muito... Tá vendo isso aí, Gilberto? Gilberto, o cara estava criando, acho que tem uns 20 centímetros de farinha de trigo, não é farelo, a farinha branca, essa que a gente faz bolo aqui em casa, farinha industrializada, não foi, Casano? Isso, quando eu olhei, cheguei a levar um susto, aí eu parei, esqueci aqui, aí eu tive que tirar tudinho, levei farelo, levei ração pra ele, levei farelo de trigo, mostrei a ele que tinha que ter uma granulometria, tem uma criação de que lá, foi barato ou foi grilo, nem lembro, não acho, dentro do catamarã, ele viaja o mundo todo, do catamarã. É o tenebro comum, que ele trouxe da, deu uma empresa da França, até que veio aqui em São Paulo. Mas também eu levei, é, eu levei barata cinéria também pra eles, eu acho, eu fui grilo, não lembro, na época. Até o inseto aqui, tá falando que o tenebro é conhecido como larva da farinha, né, é, 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 do alimento, mas na verdade não é essa farinha de trigo, ele, alguém, é, talvez dê uma orientação errada pra ele quando ele saiu, né, de lá da onde ele saiu, e ele veio trazendo a farinha de trigo, acho que até pra fazer a comida dele, e colocou pros insetos ali, mas depois, é como o Ginaldo falou, precisa ter uma granulometria, é, tem que ser, por exemplo, farinha de trigo grosso, não pode ser pó, então, né, fala um pouco sobre isso aí, Gilberto. Bom, vamos falar então especificamente dele, ele tem uma fonte de, de proteína, é, que é a mais nobre, que, que tem, que é, que, que tá escassa na agricultura, que são peixes, então, se ele conseguir fazer uma farinha de peixe, ele consegue enriquecer bastante essa dieta que ele tá fazendo, é, e tentar trabalhar com farela, né, a farinha realmente, ela, não é adequada, ela, é, pode mofar por ela não ter, granulometria, não ter porosidade, não ter oxigenação da matéria, então, ela provavelmente vai mofar, é, mas ele pode fazer uma ração com farinha de peixe, excelente. Bacana. O Diego Costa tá falando aqui, comentem, por favor, um pouco sobre o controle de pragas, na produção dos tenebrios, é importante, eu vou contar uma coisa interessante também, eu fui lá na criação do, do Ginaldo, e, e ele tem um terreno grande, gente, o Ginaldo é, é potência, aí já, já falaram aqui no grupo aqui, né, o Ginaldo é um cara, né, que, realmente, é referência, não, Ginaldo, é, dentro da, assim, dos criadores brasileiros, né, você é uma referência pra nós, e o Ginaldo, ele tem uma criação de, teiu lá, que fica no muro lá, só esperando, o Ginaldo passa aí jogando as larvinhas, né, então, e além disso, né, ele tá falando de, de praga, tem a questão das formigas, tem a questão de outros predadores, as próprias largatichas, então, falem um pouco aí, começando pelo Ginaldo aí, por favor. Os predadores naturais, quantos? É, são, o ideal, se você tá num ambiente que não é controlado, que não é fechado, as caixas de criação, as bandejas de criação, vai ter que ter tampa, tampa telada, claro, pra, devido à ventilação, mas, se você tem um galpão fechado, que não passa nada, só o ar, aí não é necessário tampa, Gilberto? Agora, fora isso, tem, tem também os ácaros, né, sim, isso é, isso é outra, é, aí é outra coisa, né, não deixa de ser uma praga que cria, da caixa de criação, e, você termina perdendo ela, tem um ácaro, tem um fungo, não é, não deixa de ser, é o principal, ácaro e fungo, aí depois vem, tipo lagartixa, as formigas, alguém falou dessa que tá na tela aí também, ó, se já, o Ginaldo já teve problema, eu tinha muito problema aqui, numa criação aqui em São Paulo, com as anagastas. Rapaz, eu já tive problema, faz muito tempo, uma das coisas assim, de, de, para fazer o controle da anagastas, é o seguinte, é você não deixar, comprar ração no máximo, 48 horas, 3, 4 dias, porque, geralmente, esses ovos dela, os ovos dela, vem dentro dessas rações, quando você coloca, você compra uma ração lá de, de codorna, para fazer seu substrato, até mesmo farelo de trigo, ele já vem com esses ovos, termina clodindo e, participando da colônia também, não é, Gilberto? Então, é bom você ter um controle, não deixar a ração por muito tempo, né, e fazer o controle, e também, até, para quem tem uma criação pequena, pode, por ali e tal, é, depende, pode até se usar uma luz, fazer um controle também, mas, isso aí, é um caso mais drástico, eu acho. O que é que você acha? Eu tinha muito problema, com a Nagasta, quando eu, tinha caixas de criação, que eu colocava 10, faz o sinal aí, quer dizer, pronto, é, é só isso mesmo. Beleza, vai lá, vai lá, Gilberto. Estou sem som, estou escutando vocês não, estou sem som, vou sair e vou entrar de novo. Beleza, manda, Gilberto. Eu tinha muito problema, com a Nagasta, quando eu, é, criava, em 2003, 2006, eu queria botar bastante ração na caixa, para ficar bastante tempo sem trabalhar. Então, eu colocava 10 centímetros, 15 centímetros. Isso é um grande problema. e o inseto, ele não come essa quantidade de ração rápida, ele leva meses. Então, você dá a oportunidade do inseto, ele fazer todo o ciclo de vida dele lá, e multiplicar. o segredo para não ter a Nagasta na criação é trabalhar com camas de criação pequenas, camas rasas para o inseto comer com voracidade, todo o alimento ali, você fazer a peneiragem a cada 15 dias, a cada 30 dias no máximo, mas você não pode deixar a cama ficar a merced de parasitas, né? E o outro que costuma aparecer muito é a ligeirinha, né? Sim. Você controla com peneiragens, né? Aos poucos você vai conseguindo eliminar elas nas peneiragens, a cada 10 dias, a cada semana, né? Mas, são os principais problemas que tem. A ligeirinha... Desculpa, o Tenebrio. O Cazé, já que a gente está falando de Tenebrio, tem tempo de... Sim, né? Tem mais duas perguntas aqui e a gente encerra. Fala da ligeirinha, que é o do besouro do amendoim, mais conhecido, é isso? Não. A ligeirinha é o Alfitóbio japerinus. É o... Ah, tá. Você está falando do Alfitóbio. Sim, sim. Tá. O besouro do amendoim é o Palembus dermestóides. Palembus dermestóides, isso. Acho que é isso. Não, a ligeirinha é aquela poeirinha que anda, né? Que é a Alfitóbio, né? Não é aquela poeirinha. Aquela que é a ligeirinha, né? Ah, a ligeirinha é aquela larva escura. Tem um besouro... Isso. Larva escura. Bem parecida com ela. Ela, no Brasil, ela é um terror para os avicultores. Ela é uma chamada praga de granja. Contamina a criação, entra no papo das aves, corrói papo. Então, dá uma série de problemas. Mas lá fora já é utilizada como alimentação humana. Ela é criada em rações livres de contaminação. Então, aquela larva escura, ela se torna uma larva semelhante ao Teneb molitor. Então, em empresas como a Protix, da Holanda, você encontra lá, é a Alfitóbio Japerinos para consumo humano. É que a gente não aproveita. Isso. Bacana, bacana. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Boa noite onde encontrar bons fornecedores e matrizes de qualidade. Ginaldo, aí. Já tá aí. Vai, vai, Ginaldo. Tá olhando pra dois aqui. Vai mandar pedido aí, viu, WhatsApp. Isso. Ginaldo entra em todo o Brasil. Gilberto também atende. E temos, gente. Eu acho que um caminho também, procurar estar em contato com as Brássia aí também. Porque, é o que eu falei, é isso que vai nos unir e vai fazer a gente conseguir. Por exemplo, o Ginaldo, ele tem uma grande vantagem. Falei, como ele falou aí, ó. É, até há pouco tempo, eu ainda achava que a produção do telébrio pequenininho, né, do Molitor, ele não tinha mais, assim, não tinha muito. Mas ele tá dizendo que tem tanto, né, desidratado quanto congelado. Certo, Ginaldo? Certo. Agora, o vivo, a gente segurou um pouco aí, porque... Devido a essa pandemia, faz forma de obrigado a... Diminuir bastante a criação, porque não tinha demanda. Então, não adianta você criar, gastar um monte de obra, ração, tudinho, e não conseguir vender. Então, estamos recomando aos poucos. Bacana. Bom, nós vamos fazer o seguinte, gente. Nós vamos ficar aqui bastante, já é 21h35. Nós nos propusemos aí fazer uma hora, mais ou menos, para não ficar muito cansativo. Eu quero dar aqui um alô aqui para a Rosimeire, aqui, ó. Laboratório SADA Bioenergia Carbonita Minas Gerais. Bacana. Então, depois a gente vai... Todos aí, né, fica o contato nosso aí, asbrace.org, arroba gmail.com. E aí, pode procurar qualquer um de nós. Cazé Oliveira, Ginaldo, da Insetos Brasil, Gilberto. Por favor, só faça as suas considerações finais aí, para a gente poder terminar aí. Começa aí pelo Gilberto aí. Bom, eu falei para vocês já do que eu acredito de insetos como agronegócio, e eu não posso deixar de falar para vocês de insetos como alimento de subsistência. Nesse período, principalmente, que vai ter um aumento grande de incidência de fome no Brasil, tanto animal quanto humana, você poder criar a proteína que você vai consumir ou que o seu animal vai consumir num pequeno local, numa pequena caixa, e ser autossuficiente nisso é muito interessante para você não sofrer tanto nesse período. Então, considere muito a criação de subsistência também como uma alternativa para atravessar esse período com menor impacto. Bem lembrado, Gilberto, porque cada vez mais, não só no Brasil, porque o mundo inteiro passa por essa dificuldade da pandemia, e a gente tem visto aí, inclusive, recentemente, essa praga de gafanhotos quase chegou no Brasil aí, e você pega regiões da África, Marrocos, várias regiões aí que eles têm isso na alimentação deles muito tranquilo, e passam por esses períodos de forma mais tranquila, só que num ambiente, por exemplo, urbano, se você não tiver aí, como você falou, a tua pequena criação aí, muitos até brincam comigo, ah, o casal está tranquilo, pode fazer greve do caminhoneiro, pode fazer o que quiser, o Ginaldo então nem se fala, o Ginaldo está tranquilo, nós estamos tranquilos, então, bem lembrado. Quer falar alguma coisa, Ginaldo? Concluir aí, para a gente concluir? Eu pedi que quem está participando, se puder, acompanhar as braças, se puder, se associar, tem muita coisa boa lá, muito profissional, e quem tem interesse nesse mundo, dessa proteína aí, é bem legal, e depois só pedir desculpa, porque eu estou com problema no som, desde o início, e o meu computador aqui também, eu estou pelo celular, já entrei e saí várias vezes aqui dessa live, devido... que eu não entendi bem, por isso que talvez eu não tenha respondido melhor, pedir desculpa sobre isso, e boa noite a todos. Eu acho que essas braças existem, e ela está lutando aí. Beleza, uma última pergunta do Júlio Hernandes aí, qual a melhor ração para larvas de Tenebrio? Para Tenebrio, porque se vai dar para ele em geral, larva ou adulto, manda aí a última, para a gente fechar com chave de ouro aí. Vai, Gilberto. Qual é a melhor ração? Você consegue criar... Você estava falando dos Tenebrios no farelo de trigo, eles são uma praga de farelo de trigo, de moinhos de trigo. Então, eles conseguiam fazer todo o ciclo de vida em moinhos de trigo que não eram bem cuidados, não eram bem limpos, mas é um inseto que ele passava por mais metamorfoses no ciclo de vida dele, por causa de uma alimentação fraca, de só ter o farelo de trigo. Com uma dieta mais rica, o inseto, ele alcança o ponto de final, a fase de metamorfose, a larva adulta, com maior rapidez. Então, você consegue acelerar o crescimento dele, o inseto, ele come, ele acaba com uma lavoura tendo só um tipo de alimento, mas você consegue incrementar o crescimento dele fornecendo mais de um alimento, pelo menos dois. Então, como eu falei da farinha de peixe, se você tiver o farelo de trigo e colocar uns 5, 10% de levedura de cerveja, já é um outro alimento, com outras qualidades, então, a ração de codorno é um alimento bem barato, que eu utilizo, que ele tem todos os nutrientes, eu não sei qual é a exigência nutricional dos insetos, então, por isso, eu ofereço coisa que eu sei que está em excesso. Os estudantes que estão assistindo a esse tipo de trabalho é que vão decifrar qual é a exigência nutricional do Tenebrio, quanto que ele precisa de cada mineral, de cada vitamina, então, isso é uma coisa que vai ser decifrada, mas, por enquanto, se você fizer uma ração mais rica, você tende a fazer o inseto crescer mais rápido. Mas eu não vou te limitar a isso, eu vou te falar, por exemplo, que eu já soube de criadores de curió, que tem tanto esmero com os pássaros dele, que criam o Tenebrio no leite, leite em pó. Então, é possível você criar, ele tem todos os nutrientes lá, o leite em pó também, mas é uma coisa cara, então, eu falei de uma ração viável. Ó, a Chayne Moreno aí, tá obrigado aos convidados, pela oportunidade, em compartilhar o conhecimento conosco, eu que agradeço a todos, pedimos desculpas aí, realmente, tivemos alguns problemas técnicos aí, não é comum acontecer isso, mas, pode acontecer, hoje, muita gente também, fazendo lives, e a internet também, acaba não sendo o estado. A Chayne Moreno, ela é lá do Campos Pinheirão, Gibi, ela tá fazendo um bom trabalho, para determinar, justamente, qual é a, né, com ração, é um campus de agropecuária lá, então, ela tá, tem um trabalho bacana, logo, logo, ela vai nos apontar bons caminhos aí, para qual é a ração ideal aí, tá bom? Um abração para vocês aí, ó, Rodrigo, estamos misturando farinha de trigo de pão, para as lavas misturadas com farinha de trigo, para acelerar os crescimentos, ainda não medimos os resultados, tá vendo? Tem, tem um monte, né, de tá aí, ó, né, de trabalho aí, então, é, dá, certo, como você falou, né, mas, depois tem que medir os resultados aí. Gente, um abraço, Ginaldo, obrigado mais uma vez. Obrigado, Giba, valeu pela ideia. Imagina, acontece. E boa noite para todos aí. Boa noite, gente. Até logo. Boa noite. Obrigado, Giba. Obrigado, boa noite. Um abraço. Obrigado.